Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, Mário Célio Alves da Costa, anunciou que julgará na próxima segunda-feira os pedidos de revisão apresentados por Bragantino e Águia de Marabá sobre os casos dos atletas Atos e Guga, o julgamento deve ao que parece restaurar a normalidade do estadual paraense, esperaremos os próximos movimentos na justiça desportiva. Atos e Guga que estavam afastados por seis e duas partidas em 2021, foram ao Parazão este ano por Bragantino e Águia. Respectivamente, atento ao fato desde o início do ano, o Paragominas, decidiu denunciar os clubes para tentar pontuar e fugir do rebaixamento para a Série B do Parazão 2022. A temporada 2022 está apenas começando, estamos focados mais na preparação para o principal certame do ano, que é o Campeonato Brasileiro Série C. O Remo aguarda uma definição quanto ao retorno para os jogos que foram adiados, devido à paralisação da competição estadual. Em meio a isso, a comissão técnica está atenta a reformular o elenco para retornar a segundona, e há poucos dias o clube do Remo foi pego de surpresa por causa do adiamento da última rodada da fase de classificação do campeonato. Agora o problema que atrapalha novamente o planejamento do clube é a expectativa de voltar aos jogos do Parazão 2022, lamentando a nova confusão que causou essa outra parada no calendário das equipes. O presidente do clube do Remo, Fábio Bentes, diz que foi surpreendido de novo com a suspensão da competição e isso complica todo o planejamento. Os membros da diretoria, conselho deliberativo, do clube do Remo presente na sala principal da sede, quarta-feira à noite, para conhecer um pouco mais sobre a proposta da Sociedade Anônima do Futebol, a pedido de Fábio Bentes, a reunião contou com a presença do executivo Rafael Lacerda, da Universidade de Futebol, que contou aos presentes como funciona o novo formato de gestão, adotado ainda por poucos clubes do Brasil até o momento, SAF, praticamente desconhecido até recentemente a sigla. Começou a se estabelecer no futebol, como uma alternativa eficaz na luta para os clubes sanarem as dívidas, concretamente, o SAF consiste em transformar os clubes em empresas que participam de torneios profissionais com fins lucrativos adicionam ações contábeis mais vantajosas a sua gestão.